e aí galera tudo beleza com vocês tinex na área é hoje vou tentar ajudar alguma algumas pessoas que estão com dificuldade com gta 4 da steam galera gta 4 da steam você termina de baixar vai instalar os os mod não pega beleza que aconteceu gta 4 quem tem ele original ele atualizou para a versão 1.8 pelo que eu não engano e os mod só pegam na versão 1.0.7.0 beleza então vou ensinar você infelizmente como eu tive que gravar foi gravar agora ajudar o rafael a gravar o vídeo eu fiz tudo rapidinho mas eu vou ensinar vocês é fazendo o vídeo só que eu acabei fazendo rapidinho para entrar para ajudar o rafael beleza mas galera vocês vão ver que é uma coisa muito simples e bastante gente quebra a cabeça com isso é então com que vocês vão fazer vocês vão ver nessa página gta brasil modos policiais beleza página vinha top o rafael postando aqui é que eu tive que gravar com ele entrei rápido para gravar com ele fiz tudo rapidinho e só tem uma galera muito top você não você não fazer parte dessa página entra aí galera que a página vale a pena você participar da página beleza é que tem vai estar a solução do gta e caso você tiver alguns outros problemas é aqueles também ajuda você beleza é o que vocês vão fazer vão vir aqui ó tá vendo vocês vão pedir a solicitação responde as perguntas a beleza galera porque se não responder as perguntas você não participa e aí bom estou enrolando demais vamos acelerar aí vocês vão ver aqui ó tá vendo descrição que no cantinho clique em ver mais aqui vai estar falando das regras do grupo tal quem é os administrador moderador aí beleza vocês vão clicar aqui ó é como arrumar seu gta 4 clicou aqui já vai ser direcionado aqui ó beleza solução para o gta 4 se o seu for episódios você vai baixar esse link beleza mas creio que ninguém joga episódios agora se o seu for gta 4 normal clique aqui ó download pelo mega beleza vai carregar ali e você vai baixar essa esse arquivo o ponto de l l clique aqui também e baixa clica pode baixar beleza é uma dll pra você não precisar fazer o login no pode manter aqui ó pra você não precisar fazer o o login na social clube aí você vai baixar a atualização do gta 4 que a que é o o pet 7 beleza se baixou ele pode fechar aqui ó é preta terminando ali o meu não sei porque meu pc fica com esse bug continuar e deixa assim terminou ele não está lá ainda o que você faz o meu já tá como eu já tá na versão o que vocês vai fazer vocês vão iniciar o jogo de vocês na versão 8 tipo você terminou de baixar e se é seu jogo beleza iniciou seu jogo entra lá faz pelo menos aquela primeira missão é eu recomendo você fazer ela vai lá faz a missão de vocês corre lá com os cara tirando atrás do do que a primeira missão aí você vai lá e salva fez isso beleza só vou fecha o que vocês vão fazer vão vir aqui ó é nessa coisa tirei ele aqui ó tirou já era executa não precisa executar com o administrador dá dois cliques aqui ó ele vai fazer isso daqui vai calcular o espaço tal e ele vai vai iniciar eu vou cancelar que o meu já tá conclui aí ok o meu já tá beleza mas de vocês vai lá ele vai calcular o espaço às vezes demora um pouquinho fez isso você vai vim lá naquele arquivinho que você baixou o ponto dll cadê aqui ó recorta ele vai lá na pasta do seu gta 4 o gta 4 gta 4 aqui vai ter ó vocês vão ver que vai ter um arquivo com o mesmo nome o ponto dll se vocês quiser você excluir mas se não ó control v e substitui pode ver que eu substitui na frente você não tem problema nenhum fez isso já era o gta de você está pronto pra pra instalar os mod beleza então é só isso é uma coisa simples aí vocês vão lá abaixo treino e baixas paradas de vocês que vocês usa lá e beleza já era pra quem usa o windows 10 eu não recomendo é usar o lcp dfr beleza cadê deixa eu ver aqui que eu fiz vocês vem aqui ó o que que eu fiz eu só só instalei esses aqui o script rook esses dois instalei esse sd sond e esses script aqui ó beleza eu instalei só isso e beleza você joga esses daqui e aí depois você cria uma pasta com esse nome script e joga que nem eu fiz aqui eu joguei esse policing que é o que eu uso pra ter ocorrência aí já era galera e agora galera vai voltar no gta 5 infelizmente o eu tive que deletar meu jogo de avião pra nós ter espaço ao tanto de espaço que eu tenho só no pc pra quem acha que eu tô inventando coisa que eu que não quero gravar mas é isso daqui que eu tenho pra gravar vídeo tudo pra tentar renderizar tudo é isso aqui o espaço que eu tenho também beleza então por isso que os vídeos não é muito longo mas é isso aí espero que tenha ajudado vocês e aí eu vou postar esse vídeo e e depois eu já vou gravar um como colocar os carros no gta 5 beleza eu tô baixando meu pack aqui de novo eu vou mostrar ensinar a galera como instalar os carros e depois já baixei aqui também ou os modos do lcp dfr beleza então é isso aí é nós valeu falou fui